Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 36 do livro de Isaías. Não ligue para a arrogância nem para as mentiras do inimigo. Confie em Deus. Essa é uma das tônicas desse capítulo. Verso 4, a pergunta de Senaqueribe acaba sendo determinante. Ele perguntou, em que você está baseando sua confiança, essa sua confiança? A resposta que você dá a essa pergunta também hoje é muito importante. Baseamos nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, no Criador do Universo. Por isso temos segurança, por isso temos confiança, por isso não tememos. Verso 6, Judá confiou no Egito e se deu mal. Aí daquele que confia no poder humano, no poder dos astros, no poder das bolas de cristal, nos poderes que não são poderes, são ilusão, mas feliz aquele que confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os astros, no Deus que criou o Universo. Verso 8, o rei da Assíria praticou bullying contra Judá. 10, para intimidar Ezequias, Senaqueribe chegou a chamar o nome de Deus em vão. 13, o diabo sempre trabalha no sentido de minar nossa fé em Deus. Não podemos perder a confiança nele, portanto, não caia nessa cilada. Não permita que o diabo roube o seu tempo, que deveria ser dedicado a estudar a Bíblia. Não permita que o diabo roube o seu tempo, que deveria ser devotado à oração. Não permita que o diabo o envolva em tantas distrações, que você acabe não tendo mais tempo para Deus e assim perdendo a fé. Verso 18, Senaqueribe cometeu o erro de pensar que o Deus de Israel era como os outros deuses. Toda generalização é burra, como dizem, e às vezes é perigosa. O verso 20 diz, como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? A Senaqueribe vai descobrir em breve. Nós vamos continuar lendo Isaías e vamos saber o que aconteceu. E 21, às vezes a melhor resposta é o silêncio. Quando escarnecedores, quando desafiadores usam de ataques, talvez a estratégia melhor seja realmente o silêncio. Outras vezes a reação, Deus deve mostrar o que fazer na hora certa e do jeito certo. 22, quando o inimigo o afrontar, conte tudo para o rei. O rei com R maiúsculo, o rei do universo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.